Para dar como lido, o nosso sempre-presidente, deputado Carlos Manato. Vossa Excelência dispõe de um minuto. Senhor Presidente, neste domingo, eu participei lá no Clube Álvaro Cabral de uma feijoada beneficente. Uma feijoada organizada por um grupo que nós conhecemos no nosso estado como a Quinta Gourmet, cujo presidente é meu amigo Rafinha, tendo como vice-presidente o Decinho, o Amauri. Esse grupo organizou uma feijoada para recolher donativos, além dos donativos, fraldas geriátricas, comidas não perecíveis, que foi doada para o Asilo dos Velhos. O Asilo dos Velhos passa por uma situação muito crítica, precisando de fraldas geriátricas, precisando desse material. Então, a ideia desses amigos foi organizar uma feijoada e nós conseguimos recolher bastante donativo, o que vai abrilhantar e que vamos fazer a doação esses dias. Muito obrigado, presidente.